Suponhamos que o Enem proponha um tema relacionado à proibição do uso de celulares nas escolas. O candidato não pode ter uma independência em relação a esse posicionamento da banca, defendendo que o celular seja liberado nas escolas. Não, não, não e não. O Enem já determinou que o celular deve ser proibido. Você que vai prestar ao Enem. Essa notícia é muito crítica porque o aparelhamento ideológico no Brasil está a todo vapor. O Enem de 2024, que vai ser realizado nos dias 3 e 10 de novembro, terá a tradicional redação, que representa 20% do total de pontos do exame. Essa questão é um texto dissertativo, argumentativo, de até 30 linhas, cuja proposta sempre é uma simulação-problema. O estudante precisa ler os textos de apoio e identificar qual é o problema apontado pelo INEP, antes de escrever o texto, sugerindo uma solução para resolver o problema ou para mitigá-lo, minimizá-lo. Em entrevista à Folha, contudo, a professora Maria Aparecida Custódio, do Objetivo, disse que é importante o candidato se atentar, que o problema é sempre apontado pelo Enem. Por isso, ele não pode ir contra o posicionamento dado pelo INEP, que faz o Enem. Vou abrir aspas para a professora do Objetivo. Suponhamos que o Enem proponha um tema relacionado à proibição do uso de celulares nas escolas. O candidato não pode ter uma independência em relação a esse posicionamento da banca, defendendo que o celular seja liberado nas escolas. Não, não, não e não. O Enem já determinou que o celular deve ser proibido. Então, é o seguinte, professor Suano, está proibido ter opinião própria. Já tem um bom tempo. E agora isso é oficial, é estrutural. Estrutural ou institucional, como gostam de dizer. Como só e gostam de dizer. Pavi, inicialmente, meus cumprimentos a ti, Caio, Geise, Luiz, a todos que nos acompanham. Peço que tu mande um beijo para uma senhora que me encontrou na rua. E ela, com dois familiares... Um beijo para a mamãe da rua. Ah, não. Dona Nilda. Um beijo para a dona Nilda. Isso. E ela te adora. E aí, eu te controlo lá. Te adora porque não me conhece. Eu fico muito feliz em ser o porta-voz disso. Então, voltemos lá. Notícias sobre o Enem e que a redação, ela já é direcionada. Vou contar algo que vai ser uma surpresa para todos. Todos os concursos públicos já têm suas dissertações, quando elas fazem parte do concurso, direcionadas. Eu poderia citar um concurso que eu participei, porque me falaram que o jornal, que eu era dono, ele era uma das fontes para aquele concurso, que era o concurso da BIM. Eu me inscrevi só para verificar como é que esse concurso se manifestava. Aí, o que aconteceu? Quando chegou na hora da dissertação, toda a dissertação estava direcionada para apenas refletir sobre como se destruiu ou como foi destruído. A ditadura de 64. Não havia questionamentos nem tentar reflexões. É um exemplo. Mas o Enem é segundo grau. Não interessa. O direcionamento é feito. Ah, mas esse direcionamento é feito de que maneira? Primeiro fazendo uma triagem. Depois, eles fazem uma indicação de quais caminhos precisam ser trilhados para você fazer parte daqueles grupos que podem ou não entrar, seja em universidades, em instituições públicas, seja em quaisquer ambientes que sejam, os quais recebem recursos públicos para trabalhar ou para serem executados. Isso já é corriqueiro. O que mais me incomoda é que talvez é um erro estrutural de como rever a educação no Brasil. A primeira coisa, o ensino de base, o ensino básico e médio, já deveria ser separado do ensino superior. Ensino superior vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. O outro, o Ministério da Educação. Ainda assim, as faculdades já não poderiam ter as respostas que têm, que não se diz respeito apenas em se colocar ou não a pauta de gênero, ideologia de gênero. Isso é perfunctório, porque isso pode ser, perfunctório é superficial, pode ser resolvido ao longo do tempo. Onde que está na estrutura, quando você permite que faculdades vagabundas comprem marcas caras para de alguma forma que ficarem milionários, fazendo de conta que porque são privadas vão estar de acordo com aquilo que é decente. Não é. Isso faz parte do processo que tomou conta do Brasil. O Enem, aí você vai dizer, mas o Enem é segundo grau, o que isso tem a ver? Os professores nessas faculdades é que vão trabalhar nas escolas de primeiro e segundo grau. Os indivíduos são formados nessas faculdades. A mentalidade é mesma. Se você tomar conta da estrutura, do processo e de todos os concursos, você direciona a leitura do que é a história de um país. Faz parte da ideologia de que, antes de se tornar classe dirigente, você tem que se tornar classe dominante. Como é que você se torna classe dominante? Colocando na cabeça e no coração das pessoas os sentimentos e as reflexões a partir dos conceitos e imagens que fazem parte do nosso ideário. No caso, ideário deles. É assim que você conquista um país, destrói um povo e acaba com o futuro. É a famosa ideologia de gênio com J, né, Geisiane? Ideologia de gênio com J. Aliás, a depender dos processos pedagógicos já muito populares na UFBA, na Universidade Federal da Bahia, agora também na Universidade Federal do Maranhão, será que se o aluno que levar... Sabe aquelas almofadinhas de tinta de carimbo? Você leva aquela almofadinha de tinta de carimbo, você vai sem cueca ou sem calcinha ao Enem, você põe a almofadinha, né, pra... Sabe, pra ficar a tinta na bordinha. Aí você senta na prova, redigindo com o que nota será que tem no Enem. Aí leva nota mil, porque é exatamente isso que é o retrato da educação brasileira. Essa notícia é muito interessante, porque a gente tem um problema educacional no país pelo sócio-construtivismo, que é tudo isso que o professor descreveu aqui. Então, é um ensino pensado para fazer um aparelhamento ideológico da esquerda. E esse ensino, ele é pensado desde a base até o ensino superior. Por isso que, por exemplo, a academia aceita pessoas que entram lá e fazem um trabalho, o tempo todo relacionado com partes íntimas, o tempo todo relacionado de cunho sexual, porque é um retrato da educação brasileira. Mas a fala dessa professora, Maria Aparecida Custódio, é bastante interessante, porque ela está dizendo o seguinte, ó, é importante que o candidato tem que se atentar que o problema é sempre apontado pelo Enem. Por isso, ele não poderá ir contra esse posicionamento. Essa frase da professora atesta algo que nós já denunciamos há um bom tempo e falamos há um bom tempo. Isso é doutrinação na veia. O Enem não faz com que o aluno pense e reflita e, a partir do material que é dado, ele escreva uma dissertação argumentativa que tenha coerência, que tenha coesão e que, portanto, ele consiga desenvolver o que ele aprendeu ou o que ele deveria ter aprendido dentro da língua portuguesa e colocar em prática num texto de 30 linhas. Não, não é isso. Eles querem, na verdade, fazer na prática a doutrinação. E é muito fácil. A gente teve, por exemplo, uma redação há uns três anos em que eles mencionavam Simone de Beauvoir, que é uma grande feminista e que a falácia que a Simone de Beauvoir defendia nos livros dela constava dentro do tema da redação do Enem. Então, quer dizer, eu estou ensinando para aquela pessoa que ela tem que ter aquele posicionamento ideológico. E aí o problema da educação brasileira não para por aí. Os nossos índices educacionais são completamente vergonhosos. Por exemplo, o índice de desenvolvimento de educação básica de 2021 teve uma variação muito pouca em relação a esse mesmo índice de 2019. Em 2021, ele bateu 5,8 e em 2019, ele bateu 5,9. Qual que é a grande questão? Em 2019, nós não estávamos em processo de pandemia. Nós tivemos o processo de pandemia, as escolas foram fechadas, os alunos passaram boa parte sem ir à escola. Quando foram medir o índice de desenvolvimento, de aprendizado dessas crianças, eles verificaram que não tiveram muita alteração. Isso significa que tanto faz se as nossas escolas estão abertas ou fechadas, porque o sistema é falho. O sistema não faz com que a criança aprenda a ler, escrever, interpretar e fazer uma conta. E aí quem comprova, quem atesta mais uma vez isso, e aí fecha o meu comentário, é o PISA. O PISA é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes e ele revelou que em 2021, que os alunos até 15 anos brasileiros, e é importante a gente colocar aqui que isso também contempla os alunos da rede privada, porque a gente tem essa ilusão de que a educação pública somente é ruim. Não, não. No Brasil o negócio é tão surreal que inclusive a privada é ruim. Esses alunos, ele tem um aprendizado mínimo em relação à ciência e matemática. Ou seja, a educação brasileira faz com que uma criança entre, se for na creche, por exemplo, com dois aninhos, saia de lá com 17, 18, sem saber fazer uma conta. É uma pessoa grande já, né? Sai de lá sem saber fazer conta, sem saber ler um texto. O número de analfabetismo funcional no Brasil ainda é muito alto, ou seja, as pessoas não conseguem ler e interpretar o texto e saem completamente doutrinadas. O teu filho não sabe analisar uma frase gramatical de acordo com as regras da língua portuguesa. Mas ele sabe, ele já ouviu dentro da sala de aula ideologia de gênero, racismo estrutural, a palavra machismo, a palavra patriarcado, violência contra a mulher, teoria queer, e todas essas coisas que fazem parte da ideologia progressista. Olha, eu acho que o nosso lema tem que ser menos pizza e mais pisa. Mas não é só o aluno que não sabe interpretar um texto, não. Por exemplo, advogado que entra no concurso para a AGU, Advocacia Geral da União, que hoje é chefiada pelo Bessias. Eles não sabem ler texto, não sabem. Por exemplo, eu falei um trem do Flávio Dino, um jornalista da UOL leu o que ele quis, que não está no texto, publicou, aí a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia está me processando por ter dito algo que eu não disse. Porque ela afirma que eu disse algo que eu não disse, porque ela não sabe ler a transcrição daquilo que eu disse. Não sabe. Não sabe. Aí você vai, o juiz de primeira instância, ele percebeu isso, obviamente. Mas o juiz do agravo, ele também ignorou. Ele não leu o que eu disse, assumiu o que eu teria dito, o que eu não disse, e deu uma liminar para a AGU. É aquele caso do Flávio Dino. Aí eu fui descobrir que o juiz, o desembargador que deu essa decisão, ele é amigo íntimo no Flávio Dino e foi colocado no TRF pelo Flávio Dino, que inclusive enfrentou o Lira, que queria colocar outra pessoa. Então veja que maravilha nós estamos. Não interessa mais o que está escrito. Aí já nem é um problema, então, Pavi, de interpretação, dele não saber interpretar. Já já é um outro problema que envolve valores completamente deturpados e um mecanismo de perseguição à opinião. Está claro isso nesse caso que você trouxe para nós. Se repete, porque isso também é um mecanismo de perseguição. Quem pensa diferente da gente não vai passar no Enem. Exatamente. E o Enem, dentro desse contexto que nós estamos avaliando aqui, ele não promove uma avaliação da língua portuguesa através de um exame desse. Muito pelo contrário. Como a Jayse disse, é uma doutrinação clara. E você pode ter certeza, eu trouxe aqui alguns temas das redações passadas. Então aqui nós temos, 2016, caminhos para combate à intolerância religiosa no Brasil. Imagine se um desses alunos escreve sobre a intolerância religiosa ao cristianismo no Brasil. Se ele vai passar ou não. É óbvio que não. Porque não é este o interesse de quem está promovendo essa discussão. Outro ponto é que isso, na verdade, serve para emburrecer a população. Esse tipo de tema, esse tipo de discussão, serve para emburrecer a população. Quantas vezes nós assistimos, diversas vezes, discussões sobre linguagem neutra, sobre aula de sexologia dentro de escolas. E aí eu te pergunto, pede para um aluno desse ir lá no STF e ouvir o pronunciamento de um voto de um ministro para ver se esse aluno entende. E é óbvio que não. Por quê? Porque essa metodologia de engorrecimento promove o fortalecimento deles. É verdade. Entende? Porque aí ele vai lá e começa o solal, 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 solal. A pessoa se perde. Ninguém entende nada. A pessoa se perde. Isso é uma réplica, né, Arthur, do que já está acontecendo no judiciário quando o CNJ do Baloso instituiu o concurso para poder fazer concurso. Que nada mais é do que uma peneira ideológica, isso. Sem dúvida. Que é um aparelhamento ideológico aqui da educação no Brasil. Isso a gente já sabe de longa data. Agora, a dica que essa professora do objetivo dá é muito importante. Porque, em primeiro lugar, você vai fazer uma redação no Enem. Você vai receber o material de apoio. Alguém aqui acha que neste material de apoio haverá um artigo da Revista Oeste, por exemplo? Não. Então, obviamente, será um material de apoio todo enviesado para um lado, né? Quem vai corrigir a redação? Alguém acha que o professor que vai corrigir a redação é um professor isento? Ou é um professor com ideologia esquerda? Obviamente. Então, você tem que escrever o que vai agradar a pessoa que vai julgar a sua redação. Então, a dica que ela dá é muito importante. Embora isso possa ferir, possa não, fere, né, a sua dignidade. Você vai ter que escrever algo com o qual você não concorda, né? Mas, infelizmente, é isso para você ter uma nota alta. Agora, para concluir, Flavio Nato, você falou aqui do INEP, né? Que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, que é quem elabora o Enem. Muito bem. Eu fui ver quem é o presidente do INEP. Quem, quem, quem? Raimundo Nonato. Manuel Fernando Palacios da Cunha e Melo. Ele é um professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Muito bem. No currículo dele, ele tem duas passagens por governos petistas. Em 2006, ele foi diretor na Secretaria de Educação Superior do MEC, portanto, no governo Lula. E depois, em 2015, ele foi secretário de Educação Básica no governo Dilma Rousseff. O que você vai esperar do INEP? Que ele seja inepto. Mas vamos passar para a próxima pauta. Mas, Bássio, pode eu fazer só um comentário, hein, do que você falou ali do curso de Direito? Eu preferia não, mas vai lá. Mas, só para fazer esse comentário, porque quando você diz, eu tive a oportunidade de participar de curso de Direito, fui professor de Filosofia do Direito, por exemplo. Eu via ali toda a deturpação que era feita, exatamente para não permitir que os alunos se tornassem advogados, juristas, o que quer que seja, que fizesse qualquer aparato crítico em relação à realidade que ali estava. O problema é que ele se tornaria um técnico. Mas isso, eu acho que isso se aplica apenas ao curso de Direito? Eu fui professor de curso de pedagogia, eu fui professor de um curso de pedagogia de professoras de ensino primário e ensino de alfabetização. Sabe o que eu descobri? Duas professoras eram analfabetas. Eu tive que chegar uma hora antes para ensiná-las a ler, para elas poderem fazer o curso. Aí, vem a crítica que eu fiz só para encerrar. A crítica que não é apenas a questão da doutrinação, é a estrutura que foi preservada para dar dinheiro para determinados grupos que vão reproduzir aquilo que é mais fácil para eles, para eles preservarem o dinheiro que eles ganham. Como que eles fazem isso? Colocando apenas os professores que respondem a isso aí, que só é uma questão no poder. E aí, se reproduz. Eu dei aula para uma escola das mais caras de São Paulo como cursos optativos. Sabe o que tinha lá? Quando eu comecei a dar aula, eram 15 alunos, se tornaram 50 alunos. O professor de geografia, com uma boininha do Che Guevara, começou a manipular para que eu saísse da escola, que eu não ficasse mais lá. Por qual razão? Porque eu não poderia falar de geografia que não fosse falando dos morros do Rio de Janeiro e a maneira como a burguesia criou aquilo. Eu falava sobre geopolítica. Aí você tem noção de como é que é a lógica. É uma estrutura que se ampara no conteúdo. Desculpa eu ter feito isso, porque é importante para a sociedade. É sempre. Tudo é importante para esta sociedade, carente de tudo. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente. Porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, o primeiro C é curtir. Segundo C é comentar. O terceiro C, que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram. Manda sinal de fumaça, a Pombo Correio. Não é Pombo Correio do banheiro. É o Pombo Correio que leva as mensagens. Você passa para todo mundo que você gosta. Para quem você não gosta, você também passa. Então, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga ao Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.